Nesta sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Altaraguaia reinaugurou mais um OBS aqui em nosso município. Dessa vez, o bairro contemplado foi o bairro Gabiroba, na unidade Gair de Barros. Bom, nesta manhã de sexta-feira, nesta manhã fazendo entregas à nossa comunidade. Dessa vez, em especial, aqui no bairro Gabiroba. Fizemos a reforma por completo dessa unidade de saúde. Era uma unidade de saúde bastante precária, com problemas de infiltração. Principalmente na sala de dentistas, salas dos agentes comunitários que não tinham espaço adequado. Então, nós fizemos uma intervenção realmente cirúrgica nessa unidade. Ampliamos algumas salas para melhorar o atendimento da comunidade aqui do bairro Gabiroba. Enfim, é uma nova estrutura que está sendo entregue hoje à comunidade do bairro Gabiroba, com essa unidade de saúde. Eu quero aqui destacar a importância de trabalhar em parceria com os nossos servidores. Quero comentar a todos os nossos servidores dessa unidade em nome da nossa enfermeira, Giane. A Giane, que eu passei aqui finais de semana, sábado, ela estava aqui juntamente com outros servidores, fazendo a limpeza para poder montar, organizar. E a Giane é muito benquista aqui pelo pessoal da Gabiroba. Está há muitos anos à frente aqui dessa unidade de saúde. E um pedido deles mesmo, dessa intervenção. E realmente, era uma das unidades que era, por questão de prioridade, que precisaria dessa reforma, era o PSF aqui, Gair de Barros. E hoje nós estamos tendo a alegria de entregar uma unidade totalmente nova. Reformada por completo. E hoje fazendo essa reinauguração, entregando para a comunidade do bairro Gabiroba, que até então estava sendo atendido ali, muito apertado ali no PSF Central, dividindo. Mas era por uma boa causa e agora já começa, a partir de agora, nessa sexta-feira, a voltar os atendimentos normais aqui dentro do próprio bairro Gabiroba, aqui no PSF Gair de Barros, com a nova estrutura, com uma estrutura muito mais completa, mais aconchegante, podendo aí fazer um atendimento mais imunizado para a nossa população. Uma equipe muito coesa, uma equipe muito próxima da comunidade, que realmente conhece a população do bairro. E é de equipes como essa que qualquer administração precisa. E eu tenho a felicidade de nós termos uma equipe de servidores muito boas. Equipes de servidores da Prefeitura. A gente costuma dizer até que quando tem alguma reclamação, a gente sempre sugere, diga o nome do servidor. Quem é que te atendeu mal? Porque eu garanto que é uma parcela pequena daqueles que realmente não tem uma conduta realmente de servidor. Mas na sua grande maioria, mais de 90% dos nossos servidores são pessoas boas, pessoas comprometidas, capacidadas para poder fazer um bom atendimento. E o que a gente quer é isso. Então, Deus nos capacitou, a população nos escolheu como gestor. E a nossa função é criar condições de melhor, para que o servidor possa desempenhar melhor o seu trabalho. Consequentemente, a população será melhor assistida e atendida. E essa que é a nossa função. Enquanto nós estivermos à frente da Prefeitura de Altaraguaia, nós vamos criar e buscar mecanismos para que nós possamos melhorar a vida do cidadão aqui de Altaraguaia. Existe um planejamento da Prefeitura, onde nós precisamos fazer intervenção em outras unidades de saúde situadas no perímetro urbano. Já fizemos cadastramento no governo federal de todas as outras que ainda não foram, passaram por reforma, para que nós possamos realizar essas intervenções de ampliação, melhoria, corrigir as manutenções que já estão com problemas antigos. Essas unidades têm problema de manutenção. Então, nós já cadastramos o PSF da Coab, o PSF Ondino lá de frente à rodoviária e outros PSF. E eu quero dizer por que eu estou destacando esses dois. Porque no planejamento da Prefeitura são os próximos que precisam receber essas intervenções, essas reformas. Então, a nossa equipe de planejamento está avaliando, nós estamos analisando, para ver quando que a gente consegue iniciar essa reforma, que no planejamento da Prefeitura seria da Coab. Nós, conforme eu disse, nós já pleiteamos essa ajuda junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, já está cadastrado, está aprovado, aguardar para a gente poder conveniar e iniciar o mais rápido possível a reforma dessas outras unidades, fornecendo aí melhoria no atendimento para a população de Altaraguaia. Então, hoje não é um momento de alegria para nós, aqui do bairro Gabirobe. Eu sou moradora aqui há 23 anos, que eu saí daqui com 4 anos, e tem 19 anos que eu voltei novamente. Meus avós moravam aqui, meus pais também cresceram aqui, moraram aqui. Então, a gente também tem história aqui, aqui no bairro Gabirobe. Eu fico feliz também, como vereador e representante da nossa população, ter feito esse pedido, essa indicação, em 24 de fevereiro de 2021, onde eu convidei também o vereador Ricardo Barbosa para poder participar da indicação dessa tão sonhada reforma. Hoje está sendo concretizada, vamos estar entregando para a população. Então, desde já também quero aqui parabenizar o nosso prefeito Gustavo Melo por olhar esses pedidos da nossa população com carinho e ver realmente a necessidade. Onde está entregando aqui para a nossa população o PSF modernizado, com mais segurança, mais conforto para a nossa população, para os nossos servidores públicos também. Então, isso é retornando o dinheiro público para a nossa população, porque eles pagam impostos e a gente tem que retornar assim com melhorias de obras, que vai beneficiar em todo. Então, eu falo aqui em nome da Câmara Municipal, todos nós vereadores estamos felizes com essa conquista para o bairro Gabiroba. Nós sabemos também que é muito importante cada vez mais investimentos em saúde aqui em nosso município. Como é que está o planejamento da Câmara a respeito disso? Então, nós estamos ali na Câmara Municipal, APS para aprovar projetos, principalmente em questão de saúde, que precisamos de ter, porque sem saúde nós não conseguimos nada, né? Então, também como reforma, projeto de reforma para outros demais PSFs também, que outros PSFs também possam realizar um sonho para ter um PSF tão moderno quanto esse. Então, nós ali da Câmara Municipal estamos aguardando projetos futuros, futuros esses que vão beneficiar a nossa população, principalmente quando é em relação de saúde, porque saúde realmente é primordial. Então, rapaz, é um momento único, né? Porque isso aqui é uma placa que fica a vida inteira aí, né? É uma marca que está aí. E eu não poderia deixar aqui, contei uma história de como aconteceu, como veio esse PSF para cá. E, momentaneamente, gostaria muito, né? De agradecer ao prefeito aqui, meu amigo, meu parceiro Gustavo Mello, que nos honrou com essa reforma, com a continuidade aí do nome do meu pai, Gair de Barros. Gair de Barros viveu em Alto Araguaia 50 anos praticamente, né? Vem de Cuiabá, ali da região. E aí, nós tivemos aí a graça, naquela época que eu estava na superintendência de Estado, conseguir articular para que isso acontecesse, a construção desse PSF. E hoje estamos aí, já aí, feliz com a família, né? Com esse nome aí, com essa reforma, né? E, mais uma vez aqui, agradecer ao meu amigo, o prefeito Gustavo Mello, né? Sem a vontade dele, isso também, vontade de Deus e dele, isso não teria acontecido, né? Um momento especial para toda a família também, Marco Aurelio? Ah, com certeza, né, Cardeal? Com certeza. Porque a gente trabalha para isso, para que aí a gente seja reconhecido aí no trabalho que a gente faz, né? Que ele não queira, isso é um reconhecimento do que nós fizemos aí há 20 anos aqui dentro de Alto Araguaia. Acredito que seja isso, né? Fomos agradeciados com essa reforma, né? Com a boa vontade, com o recurso que veio aí para o Alto Araguaia. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo. Isso é uma alegria para a família inteira. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês.